Olá! Aprendendo com Kardec. Mediunidade. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no item 159, vai dar duas definições para o médium. Médium, no sentido lato, é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. Nesse sentido amplo, todos somos médiums. Porque todos sentimos a influência dos Espíritos, dos nossos anjos guardiães, dos nossos Espíritos familiares, e daqueles Espíritos que se aproximam de nós. Mas, diz Allan Kardec, no sentido restrito do termo, são médiums, aqueles que são dotados de faculdades especiais, que permitem a comunicação com os Espíritos. Allan Kardec vai dividir os médiums em dois grandes grupos. Os chamados médiums de efeitos físicos. Aqueles que são aptos a produzir e provocar os fenômenos materiais. os barulhos, os deslocamentos de objetos, e todos esses fenômenos que demonstram, ostensivamente, a presença dos Espíritos. Os médiums de efeitos inteligentes, são aqueles que são aptos a receber e a transmitir as comunicações inteligentes dos Espíritos. Foi a partir da mediunidade, que Allan Kardec construiu a ciência espírita, para conhecermos o mundo dos Espíritos, para sabermos como os Espíritos vivem após a morte do corpo, é essencial a mediunidade. Esta faculdade especial dos homens, que faz com que possamos nos comunicar com os nossos Espíritos amigos, com os familiares que já morreram, e receber dos Espíritos superiores, as orientações para uma vida melhor. Por isso, a importância da mediunidade. Tanto para consolar cada um de nós, ao garantir a continuidade da vida após a morte, e a possibilidade de comunicarmos com os Espíritos, com os homens, após a morte do corpo. E esta outra possibilidade, de aprendermos com os Espíritos superiores, compreendendo a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Só a mediunidade propicia a construção de uma ciência, dando a ela os elementos necessários, para que a teoria fosse construída com a observação, com o ensinamento dos Espíritos. A importância da mediunidade dos médiuns, na vida de cada um de nós, nos fornecendo a prova de que somos Espíritos imortais, nos fornecendo o conhecimento acerca da nossa verdadeira realidade, da vida espiritual.